Como o ouro da região era pouco, Martinho Coelho decidiu explorar as águas termais e construiu banheiras de pau a pique, cobrando uma pequena taxa dos banhistas. A fama das águas quentes se espalha e a região começa a ser povoada com fazendas de gado, surgindo no século seguinte o município de Caldas Novas. Em 1920 foi construído o primeiro balneário público organizado. Nos anos 60, época da inauguração de Brasília, a família Palmerston constrói a pousada do Rio Quente. O sucesso do empreendimento levou outros empresários a investirem no turismo e as águas quentes de Caldas Novas se tornaram o principal ponto turístico do estado de Goiás.